Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos uma deliciosa torta creme de ninho e os ingredientes dessa delícia eu estou deixando aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das delícias que pintam por aqui. Vamos iniciar a nossa receita pelo preparo da nossa massa. Para isso, no recipiente da sua preferência adicione 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar e 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau. Após adicionar esses ingredientes, misture-os bem para incorporá-los de forma uniforme. Quando eles estiverem bem misturados, acrescente a essa mistura 1 xícara de chá de manteiga gelada. Incorpore a manteiga aos ingredientes secos até formar uma farofa úmida. Já já vou mostrar para vocês como a massa de vocês deverá ficar. E enquanto eu preparo a minha massa, que tal você que está nos assistindo agora colaborar com o nosso crescimento? Deixando seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Aproveite e nos siga também lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas. Além disso, essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem de forma significativa para o nosso crescimento. Quando você terminar de incorporar a sua manteiga aos ingredientes secos da sua receita, é assim que a sua massa ficará. Você pode observar que ela adquiriu a textura de areia de praia molhada. Quando a sua massa estiver assim, transfira ela para uma forma de aro ou fundo removível e espalhe a sua massa por toda a forma. Para você acomodar a sua massa na forma, eu tenho uma dica bem legal. Transfira toda a sua massa para a forma, em seguida espalha com a ponta dos dedos, dessa forma que eu estou fazendo aqui, e em seguida você irá assentar essa massa na forma com o fundo de um copo. Mas atenção, esse copo precisa ser um copo de fundo reto, ele não pode ter um fundo boleado, ok? Vá fazendo conforme eu estou fazendo aqui no vídeo e pressionando a sua massa, indo sempre do centro para as laterais. Dessa forma, o copo ajudará você a cobrir de forma uniforme toda a sua forma. Quando você terminar de acomodar a sua massa na forma, fure o fundo dela com um garfo, conforme eu estou fazendo aqui. Isso servirá para não deixar o fundo da sua massa inflar na hora de assar. Quando você terminar de furar o fundo da sua massa, leve-a para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 15 minutos. E enquanto a nossa massa assa, vamos iniciar o preparo do nosso creme de ninho. Para isso, peneire 4 gemas. Gente, para esse processo eu tenho uma dica bem legal. Eu costumo colocar as gemas em uma peneira conforme eu acabei de fazer, furo as gemas e deixo-as escorrer sozinhas. Isso faz com que nenhum pedacinho da película passe para as minhas gemas, evitando dessa forma aquele cheirinho enjoado de ovo. Seguindo com a nossa receita, enquanto as suas gemas estão escorrendo, você irá levar para ferver uma xícara e meia de chá de leite. Enquanto o leite levanta fervor, as suas gemas já terão escorrido completamente. Você irá adicionar a elas duas colheres de sopa de amido de milho e você irá misturar bem o amido às gemas. Somente quando o amido tiver sido totalmente incorporado às suas gemas é que você irá acrescentar o leite fervendo. Mas atenção, você deverá realizar esse processo aos poucos. Pingue um pouquinho do leite e incorpore esse pouquinho de leite às gemas com o amido. Quando essa quantidade de leite for incorporada às gemas com o amido, você irá adicionar uma nova quantidade e voltará a misturar. É muito importante que vocês saibam o motivo de adicionarmos o leite quente aos poucos nas nossas gemas. Se você adicionar o leite todo de uma vez e não misturá-lo bem, correrá o risco das suas gemas talharem. E não é esse o resultado que queremos. Tenham em mente que a quantidade inicial de leite a ser adicionado às suas gemas é de duas a três colheres no máximo. Isso porque as gemas esfriarão o leite antes dele talhar as gemas. Da mesma forma que é importante vocês adicionarem o leite aos poucos, também é muito importante que vocês misturem os bem. Nada de colocar o leite lá em cima das gemas e fazer outra coisa, hein? Agora que já incorporamos essa nova quantidade de leite às gemas, vamos adicionar em uma panela meia xícara de chá de açúcar e o restante do leite que sobrou. Mexa bem para dissolver completamente o açúcar. E quando o açúcar tiver dissolvido completamente, adicione a estes ingredientes as gemas que preparamos. Em seguida, bata bem até incorporar as gemas ao leite. E quando as gemas forem totalmente incorporadas ao leite, adicione a essa mistura uma xícara de chá de leite em pó. O leite em pó, gente, pode ser o da sua preferência, tá? Quando o leite em pó for totalmente incorporado aos ingredientes líquidos que estavam na panela, adicione a eles mais meia xícara de chá de leite. Totalizando dessa forma, para a receita do nosso creme, duas xícaras de chá de leite. A essa altura, a nossa massa terá assado. Retire-a do forno e deixe esfriar completamente. Agora leve a panela ao fogo médio e mexa constantemente, até começar a engrossar. Quando começar a engrossar, você irá abaixar o seu fogo totalmente e seguirá mexendo por três minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e reserve. Agora que o nosso creme de ninho está pronto, vamos preparar a Nutella que iremos colocar no fundo da nossa torta. Para isso, ao recipiente da sua preferência, adicione uma colher de sopa bem cheia de Nutella e uma colher de sopa de creme de leite. Agora só para que vocês possam ter noção da quantidade de cada um desses dois ingredientes. A quantidade de Nutella na minha colher era tanta que facilmente ela correspondia a duas colheres de sopa rasas de Nutella. Com relação ao creme de leite, as duas quantidades que eu coloquei aqui no vídeo correspondem a uma colher de sopa rasa. Após adicionar a Nutella e o creme de leite, mexa bem estes dois ingredientes até incorporá-los de forma uniforme, transformando dessa forma a Nutella num creme mais fluido. Não esqueçam de seguir a nossa página lá no Instagram, hein? Quando a sua Nutella estiver pronta, acomode-a no fundo da forma, desta forma aqui. Coloque a Nutella no centro e com o auxílio de uma colher vá espalhando para as laterais. E aí, você que está assistindo a esse vídeo agora, o que você está achando? Me conte nos comentários, me conte também quais receitas você gostaria de ver aqui no canal. Será um prazer responder e atender aos seus pedidos. Após forrar o fundo da sua forma com o creme de Nutella, leve a sua massa ao congelador por 3 minutos. Após esse tempo, retire-a de lá e acomode sobre ela o seu creme de ninho ainda quente. Estamos caminhando para o fim da nossa receita. Após adicionar o creme de ninho, espalhe-o bem para que ele fique com a mesma espessura em toda a extensão da sua massa. Feito isso, reserve. Agora vamos preparar a nossa ganache de chocolate. Aqui eu estou utilizando essa barra de 1 kg e dela eu retirei 200 gramas de chocolate. Mas vocês podem utilizar o chocolate meio amargo da sua preferência. Apenas lembre-se, quanto mais você picar o seu chocolate, mais fácil e mais rápido será derretê-lo. Se você terminar de picar o seu chocolate, acomode-o em um recipiente de vidro, pois iremos levá-lo ao micro-ondas, e adicione a ele o restante do creme de leite que ficou na caixinha. Após adicionar o creme de leite ao chocolate, leve-os ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, até eles derreterem. Coloque-o inicialmente por 30 segundos. Retire-o de lá, mexa e observe se ele já derreteu completamente. Caso ele ainda não tenha derretido, coloque-o por mais 30 segundos. Mas é de extrema importância que vocês façam assim, aos poucos, para não correr o risco de queimar o seu chocolate. Você pode colocá-lo por 1 minuto, por exemplo, e o seu chocolate acabar queimando e você perder a sua receita. No meu caso, por exemplo, eu coloquei 3 tempos de 30 segundos. Em seguida, mexi bem até o meu chocolate derreter completamente, pois o meu creme de leite nesse processo aqueceu, e ele foi quem ajudou o meu chocolate a terminar de derreter. Quando o chocolate derreter completamente, e for totalmente incorporado ao creme de leite, acomode-o sobre o creme de ninho. Em seguida, espalhe-o bem para que ele cubra toda a superfície da sua torta e leve-a para gelar por 1 hora. Nesse momento, a sua sobremesa estará pronta. Caso queira incrementá-la um pouco, você pode colocar sobre ela raspas de chocolate, chocolate granulado, leite ninho polvilhado. Eu optei por colocar sobre a minha torta suspiros. E esses suspiros são caseiros. Eu mesma fiz. Vou deixar para vocês nos shorts a receita desses suspiros. E também vou deixar para vocês lá no Reels do Instagram. Então, não deixem de nos seguir. Após adicionar sobre a sua torta a cobertura de chocolate e levá-la para gelar, ela estará pronta para ser servida caso você não queira decorar a superfície dela. Quando ela estiver pronta, desinforme-a e sirva a seguir. Gente, tenho certeza que se vocês fizerem essa receita, não vão se arrepender, pois ela fica extremamente saborosa e zero enjoativa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueçam, eu estou contando com a colaboração de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Nos siga também lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas. Além disso, essas ações não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!